Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Série C do Campeonato Brasileiro corre risco de ser paralisada? A gente vai explicar que história é essa pra vocês aqui nesse vídeo. Vamos também conversar a respeito da polêmica envolvendo a empresa que fechou parceria com o Clube do Remo para obras lá no CT Azulino. Vamos também conversar a respeito das vendas dos ingressos para a partida de sábado contra o Figueirense e uma mudança aí que pegou muita gente de surpresa em relação ao clássico repá da Série C no mês de julho. Vem com a gente! Já peço pra você que é novo, novo por aqui, que se inscreva no canal, ative as notificações, e lembrando assim que chegarmos em 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Deixe teu like, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando aqui do nosso trabalho. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo que tem o apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo, a Bete dos Brasileiros, a Bete da Amazônia, sempre com as melhores cotações do mercado, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Olha, amanhã, às 8 da noite, ao vivo aqui no canal, a gente vai fazer o nosso pré-jogo e também sortear um par de ingressos para o Clube do Remo e Figueirense em parceria com a Bete Nacional. Então não perde, tá? Amanhã o nosso sorteio. E assim que terminar a nossa live, eu vou convidar vocês a ficarem aqui no YouTube, porque lá no canal do Meu Poderoso Leão, o Jorge, vai rolar também sorteio de ingressos. Ele vai sortear ingressos lá no Meu Poderoso Leão, também em parceria com a Bete Nacional. Então não perde tempo, pega o seu celular, aponta para o QR Code na tela, acessa o primeiro comissário fixado, se cadastra na Bete Nacional e amanhã, ao vivo, às 8 da noite, você vai concorrer a esse par de ingressos para esse confronto importante entre o Clube do Remo e Figueirense. Falando em Figueirense, galera, eu queria até deixar um recado para vocês aqui. Hoje, às 8 da noite, a gente vai participar de um debate lá no canal Sempre Figueira, de torcedores do Figueirense, assim, um trabalho igual a gente faz aqui para o Clube do Remo no Chaves e Geminis, então a gente vai debater. Será um pré-jogo de Clube do Remo e Figueirense, eu estarei lá representando o Leão Azul Paraense. Vou deixar na descrição o link do canal Sempre Figueira para o Fenômeno Azul invadir por lá e a gente participar desse debate que vai ser muito bacana com os nossos irmãos lá de Santa Catarina. Bom, quero começar conversando com vocês a respeito de uma decisão aí que pegou muita gente de surpresa em relação ao primeiro Clássico Repá, ao Clássico Repá que está marcado para o mês de julho pela Série C do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, essa parte já estava marcada para o dia 16 de julho na Curuzu. Entretanto, os clubes entraram num acordo aí com o principal patrocinador, que é o governo do estado. Nunca é bom esquecer disso, né? Que o principal patrocinador da dupla Repá é o governo do estado, é o Bampará. E tem um estádio gigantesco com o Mangueirão reinaugurado e ficava meio que impossível imaginar que o Repá fosse ser mantido lá na Curuzu. Então, os clubes entraram num acordo, decidiram que o Repá seria lá no Mangueirão com uma renda dividida ali, né? Torceira do Remo, torceira do Paissandu, o mando é do Paissandu. Porém, o Paissandu ontem fez um pedido junto à CBF e foi atendido para que esse jogo saia do domingo, dia 16, e passe para segunda-feira, dia 17, às 8 da noite. O Paissandu alegou aí a questão do mês de julho. Muitas pessoas saem de Belém, vão para as praias, que eu até acho um argumento válido. Só que assim, eu fico pensando uma coisa aqui, sabe? Esse clássico já estava marcado há muito tempo na tabela. Todo mundo já sabia há muito tempo, pelo menos uns dois meses, que esse clássico seria no mês de julho. Por que só agora o Paissandu foi lá e solicitou essa mudança para segunda-feira? E assim, eu até comentei nas redes sociais, até falei, né? Que o Remo poderia ter intervido ali, até porque o Remo também é uma parte interessada. O Remo também vai vender ingressos para esse jogo, tá? Por que o Remo não se interferiu? E muita gente realmente disse que a responsabilidade é do Paissandu por ser o clube mandante. Só achei que o dia não ficou bacana. Segunda-feira à noite não acho o dia legal. Muita gente trabalha no mês de julho ainda, a cidade sim tem congestionamentos. A gente sabe do quanto é complicado para chegar no Mangueirão, trânsito, é um inferno. No mês de julho também vai ter problemas para chegar lá no Colosso do Bengolo. Sexta-feira à noite eu acho que seria um dia perfeito, né? Já que muita gente viaja no sábado para os balneários. Então a galera queria ir para o Repá, ia no Repá sexta-feira à noite. E no dia seguinte viajava cedo para os balneários, entendeu? E voltava tranquilo até na própria segunda-feira para Belém. Eu acho que inclusive aquela galera que quer voltar para Belém na segunda-feira vai voltar agoniada para ir para o jogo à noite, né? E é uma coisa que eu até convertei nos grupos do WhatsApp. Quem é de estádio, vai para o estádio. Quem é de praia, vai para a praia. Claro que todo mundo quer também ir para o estádio de futebol. Mas, cara, é o Repá. O Repá é um patrimônio cultural do paraense. E assim, eu vi a galera meio que dividida nas redes sociais. Alguns apoiaram, alguns discordaram. Eu discordei. E você? Eu queria que vocês comentassem aqui. O que vocês acharam dessa decisão do Repá sair do domingo e ir para uma segunda-feira à noite lá no Mangueirão? Bom, quero conversar com vocês a respeito das vendas dos ingressos aí para o confronto do próximo sábado contra o Figueirense. Lembrando que a promoção é até hoje, galera. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não comprou teu ingresso, corre para os shoppings aí. Dá tempo de comprar ainda na promoção de R$20,00 a arquibancada e R$40,00 as cadeiras para o Clube do Remo e Figueirense. Lembrando que nesse momento só existe ingressos para o lado B. O lado A já está esgotado. E o Clube do Remo, compartilhando suas redes sociais, já tem mais de R$25,00 mil azulinos garantidos. Eu ainda não consegui descobrir qual é a capacidade do Mangueirão para esse jogo. Mas eu vou apostar realmente que a gente vai bater e fácil, tá? Os R$40,00 mil pagantes no próximo sábado entre o Clube do Remo e o Figueirense. Não sei também se já está incluso aí sócio-torcedor. Eu acho que sim. Eu acho que já está incluso aí sócio-torcedor. Mas eu acho que a gente vai bater, assim, fácil, fácil 40 mil torcedores para esse jogo. Importantíssimo contra o Figueirense. Amanhã, no pré-jogo, eu vou conversar um pouco mais sobre o Figueirense com vocês. É uma equipe que merece muito respeito. Uma equipe tradicionalíssima aí do futebol brasileiro. Que até pouco tempo atrás estava na Série A. Passa por problemas financeiros. Inclusive, a gente vai conversar hoje lá no canal do Figueirense. Para entender também um pouco do que se passa com o Figueirense. E amanhã, aqui no pré-jogo, a gente vai conversar bastante com vocês sobre a equipe de Santa Catarina, o Alvinegro, que está também em busca de um lugar nesse G8 da Série C do Brasileirão. Galera, agora eu queria conversar com vocês a respeito aí da situação envolvendo o nosso CT. Porque muita gente comentou aqui no vídeo, nas redes sociais também, que essa empresa aí que o Clube do Remo fechou, a Buritiama, para ser o nome, para dar o nome ao CT lá do Alteiro, uma parceria para trazer melhorias nos campos, construir um campo novo, construir um novo NASP por lá, enfim. Essa empresa tem uma fama de ser caloteira, principalmente lá no sul do Pará. Ela é de Marabá, essa empresa. Inclusive, saiu uma reportagem lá do Correio do Carajás, onde eles falaram que essa empresa não quis fechar com a Águia de Marabá e fechou com o Clube do Remo. E ela tem uma fama aí de ser caloteira, de estar devendo mais de 100 milhões. Eu vou só falar uma coisa para vocês. Eu continuo aqui, tentando entender um pouco melhor sobre esse contrato. A gente não teve acesso a contrato aí com essa parceria. E nem quanto tempo vai durar essa parceria dessa empresa com o Clube do Remo. Mas aqui um recado que eu vou trazer para o Conselho Deliberativo do Clube do Remo. Recentemente, vocês se reuniram com o presidente, provavelmente, para cobrar essa situação do futebol. E eu acho que entrou na pauta também essa questão do centro de treinamentos. Porque, pelo que eu sei, qualquer contrato que ultrapasse a gestão tem que passar por aprovação do Conselho Deliberativo. Então, se o Condel já aprovou, eu acho que é o Condel que tem que investigar. Essas pessoas aí são sócios remílios, proprietários, são os conselheiros do clube, são as pessoas que têm que investigar. A torcida tem total direito de questionar também, porque a gente que dá dinheiro para o Remo, boa parte. Mas quem faz parte do Conselho Deliberativo também está sujeito ali a uma reunião, aquelas reuniões que acontecem na segunda-feira, de questionar sobre essa questão de contrato. Se já foi aprovado, beleza. Então, o Conselho Deliberativo aprovou, o Codi foi lá, assinou o contrato, e o Remo anunciou a parceria. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Repito, não tem acesso a tempo de contrato, há quanto tempo essa empresa vai ficar no Remo, quanto ela vai aplicar, isso a gente não sabe. Só sabe que é uma empresa que vai dar o nome também, agora, ao centro de treinamentos do Clube do Remo. Queria até que vocês comentassem o que vocês acharam também dessa situação. Galera, eu queria conversar com vocês agora a respeito daquela história que eu trouxe aqui para vocês sobre a nova liga do futebol brasileiro, que vai prometer ser muito boa financeiramente, principalmente para a equipe de Série A e de Série B. Eu falei para vocês o quanto o Remo vai perder dinheiro se ele ficar nessa Série C do Campeonato Brasileiro por mais tempo. Pois é. Existe, inclusive, o risco da Série C do Brasileirão. Uma possibilidade, na verdade, não é nem risco, uma possibilidade da Série C sofrer uma paralisação. Por quê? Porque 15 clubes da Série C do Campeonato Brasileiro não estão aceitando essa divisão proposta por essa liga. Cinco desses clubes da Série C pegariam uma cota bem interessante. Obviamente que eles não vão mexer uma palha para falar sobre isso, porque eles querem esse dinheiro. São eles, Náutico, que receberia 10 milhões de reais, Figueirense, que teria direito a 8 milhões de reais, CSA, Brusque e Operário ficariam com 5 milhões de reais cada. Isso aí é a divisão da LFF, a liga do futebol. Essa reunião aí que os clubes realizaram de maneira online tem uma contraproposta, uma contraproposta para que o valor passe de 25 milhões para 35 milhões, só que esse dinheiro seria dividido de uma maneira mais igualitária. 25 milhões entre os clubes, ali sobraria 10 milhões para as equipes que já têm ali esse dinheiro destinado, as cinco equipes que eu acabei de citar. Quatro delas caíram no ano passado, o Figueirense, que por muito tempo ficou ali na Série A e na Série B também. Se acontecer essa nova proposta, esses 25 milhões de reais, cada clube pegaria ali em torno de 1 milhão e 250 reais. Isso ainda esse ano. Por que tem esse risco de rolar essa paralisação? Porque se esse dinheiro for aplicado ainda esse ano, vai ter uma grande diferença, uma grande diferença aí na questão do dinheiro aplicado para o investimento dos clubes ainda na atual Série C do Campeonato Brasileiro, que tem a janela aberta para a contratação até o dia 4 de agosto, quando encerra a primeira fase da Série C. Pelo menos foi o que chegou para mim de informação. Então, os clubes estão aí lutando. O presidente do Confiança, inclusive, em uma entrevista ali no programa do Sport TV, ele puxou essa frente aí de brigar por uma cota melhor na Série C, o que a gente bateu dias atrás aqui, de que o futebol do Norte está cada vez mais desvalorizado e Série C não é nosso lugar. Enfim, não é ainda o ideal, mas pelo menos diminui um pouco, se caso for aprovada essa proposta, essa diferença financeira que é gigante. Eu não vou nem citar a Série A aqui, que é uma coisa absurda, mas times de Série B já vão também dar um passo à frente. E alguns de Série C aí, se essa contraproposta não for aprovada, já vão também dar um passo grande aí para receber uma boa cota. E o que eu disse, o Remo precisa pensar em estar na Série B, infelizmente esse ano o planejamento já foi totalmente errado, estamos aí batalhando para subir na tabela, já estamos aí quase na metade da tabela, depois de um início muito complicado, e Série C não é nosso lugar. É Série B no mínimo, lá em cima da tabela lutando para chegar na elite. Mas para isso, os nossos dirigentes também precisam acordar, porque senão a gente vai ficando para trás. É isso, galera. Eu queria que vocês comentassem todos esses assuntos aqui. Lembrando que hoje tem lá no canal Sempre Figueira, vou deixar o link na descrição, nosso debate lá para falar de Clube do Remo Figueirense. E amanhã, ao vivo aqui no canal, eu nem vou gravar o vídeo, eu já vou às oito horas começar a live aqui para a gente falar um pouco sobre esse jogo, e também sobre esse torteio de um par de ingressos para vocês conferirem essa partida entre Clube do Remo e Figueirense no próximo sábado lá no Mugueirão. Tamo junto, um forte abraço, valeu!